Escuta só Trocaram Jesus por um homem, ladrão, malfeitor Gritaram, vem alto, libertem, solte barrabás Foi como dizer, não queremos o bom salvador Trocaram Jesus pelo escravo de satanás Olha só o que fizeram com ele Mataram Jesus Mataram Jesus Oh meu Jesus, tua morte pra mim é mistério Urabá, calabará, camando o que me cai Pessoas que morrem sem ti E desprezam sua morte E desprezam sua morte Trocam Jesus pelo mundo E os seus prazinhos Mas a tua igreja te aceita E crê no teu sangue Só quem aqui já foi lavado pelo sangue dele Levanta a mão e a mão Amém Amém